Meu amorzinho da vida! Tudo bem, meu bem? Como é que vocês estão, hein? Bora hoje de vídeo-resenha que vocês me pediram muito! Vídeo-resenha de mais dois produtos aí da Dona Vom, que a gente ama a Dona Vom. Já começa então colocando esse dedo lindo e cheiroso no like, tá? Você que gosta, tá bom? Você que tá sempre aqui procurando resenhas, novidades, tá? Como é que é os lançamentos, enfim. Deixa um like já bem bonito e se inscreve aqui no canal. Se inscreve aqui, porque sempre temos coisinhas da Vom aqui, tá? Tem uma playlist muito top, cheio de coisinhas da Vom. Então se inscreve e fica por aqui com a gente. Aparecendo hoje de cara lindo, porque nós vamos resenhar essa maravilha! Essa é a campanha que tá falando pra mim agora, tá? Que é a campanha 10 e tá louco como capa. A nossa base, né? A Vom Power Stay, aquela base líquida, 24 horas de duração. Meu Deus! Ó, agora são 3, 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. Eu vou ficar com essa base até a hora de eu realmente dormir. Tipo, vou ficar com ela até 1 hora da manhã, por aí, antes de eu tomar banho pra ir dormir. E aí eu falo pra vocês o que eu achei dela. A base está aqui, ó. Nós vamos ler e falar um pouquinho sobre ela. E o outro produto é o corretivo. Esse aí eu vou ter que procurar aqui. Pera aí. Que na verdade é a paleta, né? De corretivos. Olha só. Tá aqui na página 23 da campanha 10. Olha aqui, que linda. E a hora que eu peguei foi a bege escuro, tá? Eu peguei a bege escuro, que é essa aqui de cima, ó. Peguei essa. Ai, gente, tá ansiosa nesses produtos! Vou falar um pouco da base. E eu vou falar um pouco do corretivo, tá? A base, o que que ela fala? Acabamento mate e agora com 24 horas de duração. Meu Deus do céu! Você está sempre na correria, driblando dificuldades, se equilibrando entre um compromisso e outro. Então você é uma atleta do dia a dia. E a base Power Stay é para você. Então, assim, gente, muitas promessas, né? Ó, dura até 24 horas. Resiste sem perder o fôlego. 24 horas cobrindo a pele, não os poros. Acabamento mate, sensação leve e confortável durante 24 horas. Cobre sem entregar o jogo. Não transfere, não craquela e não manja. Meu Deus! É a prova de umidade, calor e suor. Meu Deus do céu! Que bapô! Bom, vamos passar então a base. Vamos abrir. A cor que eu peguei dessa base foi a mel. Eu geralmente uso a mel escuro de base da Avon, mas não tinha, tá? Embora tem muitos tons aqui. Deixa eu ver e mostrar pra vocês. São muitos tons, tá vendo? Ó, muitos tons de base. Mas a mel escuro não tem. Então, eu peguei a mel. Cor mel, né? Eu espero que dê certo. Espero muito que dê certo. A embalagem é assim, ó. Bem minimalista, que eu gosto. Eu acho bonita. Aí vem aqui o modo de usar. Aplique quantas camadas desejar. Com as pontas dos dedos ou com as duas de pincel. Cobrindo uniformemente a pele e o rosto. Quanto mais camadas forem aplicadas, maior será a cobertura, tá? Ele tem aí 30ml. Aí vem aqui o meu tom mel. 24 horas de duração. Ai, meu santo! Eu amo as bases da Avon True. Sabe que a base da Avon True é minha preferida, né? Já cansei de usar vários. Acho que uns três frascos eu já usei. Olha só que embalagem linda, gente. A embalagem, de fato, é muito bonita. Olha só. Bem minimalista, que eu gosto. Aí aqui em dourado. Aí atrás vem aqui o nome, ó. Mel. Isso agora dá a verdade, né? Vamos abrir e vamos passar. De um lado eu vou passar com o pincel. E do outro lado eu vou passar com a esponjinha úmida. Deixa eu prender esse cabelo direito. Eu prendi tudo, tá tudo pra trás. Vamos lá! Vou abrir aqui a base. E vamos passar. Minha pele já tá limpa, já tá hidratada, tá tudo certo, tá? Vamos ver o tom. Ai, eu acho que é! Ó! Ai, glória a Deus! Ó! Vou passar direto assim, tá? Vou ainda passar uma mesma quantidade. O que mais? E vou espalhar. De um lado com a esponjinha e do outro com o pincel. Gente, acertei na cor, gente. Então anota aí, tá? Você que é da minha cor. Mel. Mel. Tá? Não mel claro, não mel escuro. Apenas mel. Ó. Isso, ó. Pode ser uma quantidade até que boa, né? Ele tem um biquinho aqui, ó. Que eu não gosto tanto porque fica meio melado, ó. Tá vendo? Mas fazer o quê? Vou começar a aplicar com o pincel. Limpo, ó. Não tem nada de resíduo. E vou começar com batidinhas assim, ó. Ele parece muito a tonalidade do mel escuro. Que eu uso da Vontru. Tem um cheiro de química. Tem. Ó. Pode ser uma camadinha até meio mais que normalzinho, ó. Porque vocês sabem que eu gosto de uma camada mais leve. E com o pincel fica mais pesado. Então, aqui já deu pra ver que ela... De primeira não tem uma cobertura power, não. Ó. Por quê? Até porque ela é uma basta pra construir camada, né? Então. Ó. Aqui. E o espalho, depois eu venho dando batidas assim, ó. Ó. Assim. Que ficou com o pincel. Ó. Eu vou dando batidinhas e ele vai meio que marcando, ó. Tá dando pra ver? Ó. Aqui em cima também. Eu acho que ele deve dar uma oxidada. Porque, ó. Tá vendo que quando eu venho com o pincel de novo, ó. Fica diferente a cor de outro. Vocês estão conseguindo ver? Ó. Tá vendo que tá mais claro? Aí depois uniformiza. Ó. Ó. E depois uniformiza. Tá. Esse lado já foi com o pincel. Que eu achei ok. Achei ok. Achei que espalhou bem. Ele realmente não tem uma... Ele não é grosso, realmente. Não é tão grosso. Mas, assim, tá brilhoso. Ainda não secou. Ainda tá molhado. Tá? Enquanto vai secando aí, nós vamos passar do outro lado agora com a esponjinha úmida. Tá bom? Vamos lá. Olha só a diferença. Pra você ver como ela oxida. Ela dá, assim, uma pequena oxidada. Mas bem leve, assim. Quase nada, tá? Ó. Aqui em cima da testa também a diferença. Da testa, ó. Tá mais claro. Aqui do outro lado. Então, já vimos aí que ela dá uma oxidada. Eu não sei. Eu acho que eu gostei dele mais com a esponjinha do que com o pincel. Eu achei que com o pincel ela marcou bastante, sabe? Ó, com a esponjinha. Eu achei que ficou mais bonito com a esponjinha do que com o pincel. E vocês vão comentando aí. Assim que ficou com a esponja, ó. Aqui deu uma coberturazinha boa. Tá vendo? Gostei da coberturinha dela com a esponjinha. Ó, com o pincel. Só ficou assim. E ainda tá meio úmido, né? Vocês estão vendo que ainda tá brilhoso, ó. Ainda tá pegando. Então, ele não seca na hora. Já vi que ele não seca. Não é aquela base que você passa e ele já vai absorvendo, sabe? Não. Tem que esperar um pouquinho. Eu vou passar aqui a esponjinha em todo o rosto. Só pra sentar esse lado aqui também, tá? Bem de leve, assim, ó. Só pra dar uma sentadinha. E vamos para o nosso corretivo, tá? Depois eu falo as considerações finais disso tudo. Ficou assim a base, tá? E vocês vão comentando aí o que vocês acharam. Eu achei ok. Eu só queria que ela secasse mais rápido, sabe? De colocar a base e ela já absorver e já ficar sequinho. Mas ela demora um pouco ainda. Tá bem brilhoso a minha pele. Eu coloquei uma camadinha só, ó. Tem que cobrir o ok, porque eu não gosto de base reboco. Mas só de ver assim, dá assim pra construir camada. Pra colocar mais base em cima, tá? Vou esperar secar um pouco. Enquanto isso, eu vou falando um pouco da nossa paleta de corretivo. A câmera mais perto, pra vocês poderem ver melhor a base. Eu acho que eu vou colocar agora uma segunda camada, pra gente poder ver melhor como que se comporta aqui uma segunda camada, tá? Antes de colocar o corretivo. Vou fazer isso, peraí. Gente, eu vou colocar aqui, com a esponjinha, uma segunda camada, tá? Como eu falei aí no vídeo anterior. Vou colocar mais um pouquinho, ó. Já deu uma secada até que mais ou menos, ó. Mas ainda tá úmido. Ainda não absorveu. Vou colocar mais uma camada de base. Esse daqui eu vou espalhar com a esponjinha, tá? Que eu gostei mais. Ó. Eu achei que com o pincel, ele deu uma arranhadinha. Eu prefiro com a esponjinha do que com o pincel. Nesse caso aqui, tá? Nessa base. Porque a Von True eu prefiro com o pincel, porque a cobertura vai ficar maior. Vou espalhar aqui. Olha só como é oxida. Olha só a base de cima e olha só a base de baixo. Ela dá uma oxidada. Ela não é grossa, mas ela é meio apeguentinha, sabe? Eu acho que é isso que faz durar essa tal 24 horas, né, amiga? Vou espalhar por tudo, tá? Ó. Pra você ver como ela oxida bem. Olha a diferença. O que já tava antes. Vou terminar de passar e já vai. Olha só. Terminei de espalhar toda a base. E ela tá muito peguenta. Muito. Olha como é que tá oleosa. Olha como que ela fica oleosa na pele. Gente, eu tô agoniada. Eu espero que ela seque. Real. Porque eu tô agoniada. Tá coçando aqui no nariz, que sempre coça. Não dá pra coçar. Eu tô achando essa base muito oleosa, gente. Muito oleosa. Ela não seca nunca, cara. Vou esperar secar essa segunda camada que cobriu muito bem. Mas olha só, gente. Como que fica oleoso. Cobri bem, cobriu. Cobriu bastante. Mas a pele fica muito oleosa. Olha isso. Olha isso que agonia. Eu tô muito agoniada. Com esse tanto de base e oleoso, assim. Eu espero muito que isso seque. Bom, enquanto vai secando aqui, pra glória de Deus, em nome de Jesus, eu vou falando um pouco do corretivo. Tá? Ó. Quando passa, assim, a esponjinha, ó, ela dá uma enxugada. Tá vendo? Mas depois volta tudo. O óleo. Ai, senhor. Mas tem que secar. Porque eu gostei da cobertura dela. Só não gostei dessa sensação peguenta, sabe? Vamos ler um pouco sobre a paleta e abrir ela. Porque ela está lacrada. Olha só, lacradíssima. Vou abrir. Olha, já abri. A caixinha dela também é bem simples, minimalista, ó. Aí vem falando umas coisinhas aqui atrás. Tem 14 gramas. Paleta de contorno e definição. Corretivo cremoso. Pó compacto. Tem pó aqui dentro também, gente. Já falei pra vocês, né? Que a cor que eu peguei foi a beige escuro. Que é a cor que eu peguei. Paleta de contorno. O segredo das blogueiras. Para criar um efeito afinado no rosto. E definir melhor os traços. Aí vem falando as etapas, né? 1, 2, 3 e 4, ó. Que é iluminar a parte do escurecer. Trazer de volta a sombra do rosto, tá? Vem falando isso. Agora, se ela é mate, essas coisas não vem falando nada, não. Então, acredito que não seja. Vou abrir aqui a paletinha. Pra gente poder ver. Achei a caixinha muito bonita. Eu gosto de coisas simples, assim, minimalistas. Vem com uma proteção. Ó, branco. Você tira aqui. A embalagem é muito bonita, gente. Convenhamos, né? Muito bonito. Eu gosto de coisas simples, assim, sem muita coisa, sabe? E vão abrir, que eu tô curiosa. Ah, tá. Ela tem iluminador, pó. Ah, eu achava que era tudo corretivo, gente. Não é. Tem pó e tem iluminador mesmo. Ó, esses aqui são os dois corretivos. Eu tô achando que é tudo corretivo. Paleta facial de contorno e definição, corretivo cremoso e pó compacto. E vem ainda o iluminador, que é esse daqui, ó. Esse daqui é o iluminador, ó. E aqui é o pó. E aqui é os dois corretivos. Gente! Bom, a base do rosto ainda tá molhada. Vocês tão vendo, né? Ainda tá molhada. E eu vou ter que passar para o corretivo, que eu vou usar esse daqui, ó. Abaixo dos olhos. Esse daqui seria mais pra contorno mesmo. Então eu vou tá usando esse daqui embaixo dos olhos pra tentar dar uma iluminada. Bom, vamos passar então. A base aqui tá querendo começar a secar agora. Tá querendo. Mas ainda não secou. E vamos para os passos. Esse corretivo aqui eu vou passar abaixo dos olhos. Não era a cor que eu queria passar. Não, não era. Porque eu acho que ela vai ficar mais ou menos da cor da minha pele, ó. Tá vendo? Eu queria que ficasse mais claro. Então eu acho que minha paleta era a outra mesmo. Não essa. Ó. Ó. Tá vendo que ela ficou da cor da minha pele. Eu errei na paleta. Tinha que ser a beige. É que aqui na revista, né? As cores são bem diferentes. Mas tudo bem. Eu vou ter que usar. Ó. Coloquei aqui corretivo. Esse daqui é bom pra quem é mais um morena claro. Morena. Pra tá fazendo contorno. Dá muito certo. Mas em mim, ó. Ficou meio rosado. Tá vendo? Não curti, não. Tô usando porque a gente tem que usar. Vou ver com a esponjinha do lado limpo. E vou aqui. Ó. Ficou totalmente rosado. O que era pra iluminar não iluminou, né? Ai, gente. Que luta. Hoje eu tô vendo que eu vou usar essa paleta pra outras coisas. Capaz eu mando como base em algumas vezes. Fica vendo. Falei, mas não iluminou porque não era a cor, né? Só passei mesmo pra gente poder ver na pele, ó. Não deu diferença nenhuma. E a pele tá molhada. Não secou essa base, gente. Ela tá molhada. É que aqui só vem falando o do bege, né? Ó. Vem explicando o bege. O bege escuro não vem falando nada. Então a explicação que tá aqui é pro bege. Então eu vou fazer do meu jeito. Tá, amiga? Bom, vamos lá. Tem esse pó aqui, ó. Tá vendo? Que eu usaria ele no meu rosto todo. Porque, embora não é, né? Ele é pra contorno. Deixa eu ver. Ó, ele no rosto. Tô usando esse pozinho aqui, ó. Tá? Mais claro. Tô tendo que colocar pó. Só não vou colocar aqui em cima, não. Porque eu vou fazer transferência com vocês. Tô colocando um pouquinho de pó aqui. Só pra gente poder testar esse pó. E até que dá certo, ó. Até que matificou um pouquinho, assim. Tá? Mas não vou passar no resto todo. Porque eu quero fazer o teste da transferência. Eu vou fazer agora. Pera aí que eu vou pegar o papel higiênico. Porque já faz aí uns 15 minutos que eu passei essa base. Uma camada. Depois passei a outra. E não secou. Eu vou colocar aqui o papel higiênico, ó. Pra gente ver se transfere. Tô apertando bem. Transferiu muito! Olha isso, cara! Transferiu tudo! Gente, ele tá molhado. Ele não secou na pele. Ai, que decepção! Que decepcionada! Vou colocar aqui no nariz. Ó, de um lado. Muito! Como é que vai transferir? Ele não seca na pele. Da minha, pelo menos, não secou. Chato! Ó! Eu achei o iluminador bem suave, ó. Tá vendo as partículas dele, ó? Bem suave. Vou passar aqui um pouquinho no nariz. Acho que dá pra vocês verem melhor. Tá vendo? Que ele quase nem aparece, ó. Não é aquele poderosão que você passou uma vez e já fica brilhando mais que as galáxias. Não. Ó. Tá molhado aqui em cima. Vou aplicar aqui pra gente ver. Ó, não fica. Então, sabe? Ele é muito suave mesmo. Eu não faço contorno, mas eu vou usar esse daqui. Vou tentar fazer um contorno aqui do lado. Pra gente poder ver como é que ele é. Vou colocar aqui, ó. Eu não faço contorno, não. Eu tô fazendo mesmo por causa de vocês. Mas, geralmente, eu não faço. Nem sei fazer isso. Vou colocar aqui em cima, né? Pra poder devolver a sombra do rosto. Nem sei. Fiquei aqui embaixo, né? Que coloco. Não sei por que eu não faço essas coisas. Ó. Assim. Acerta isso. Vou vir com a esponjinha que tá úmida, ó. E vou esfumar isso com a esponjinha. Eu passei o pó, né, gente? Tá com problema? Acho que não, né? Ó. É, pra quem faz contorno, eu acho que resolve, hein? Porque ele não é oleoso, sabe? Esse corretivo. Ele até que ele é médio, assim. Nem oleoso e nem muito cremoso, sabe? Ó. E ele espalha com facilidade também, ó. Que legal isso, né? Tem dificuldade na hora de espalhar. Ó. Aqui do lado. Que eu nunca fiz isso a primeira vez com vocês aqui. Mas dá diferença, né, gente? Olha como dá diferença, né? Quando faz contorno, essas coisas dão muita diferença. Eu gostei do contorno. Achei que espalhou bem. É que eu não sei fazer direito, tá? Só fiz aqui pra vocês poderem entender e ver o produto, enfim. Mas eu gostei do contorno, sim. Achei que ficou bonitinho. Vamos para as nossas considerações? O corretivo, a cor foi errada, né? Eu coloquei esse daqui, mas a cor ainda ficou escura. Pra mim, a iluminação não dá certo, tá? Eu acho que esse daqui é um corretivo. Essas duas cores, pra quem é moreno claro, entendeu? Eu acho que dá certo. Ou pra gente branquinha também, dá certo, né? Esse daqui pra fazer um contorno, enfim. Esse daqui é o iluminador. Como vocês viram, ele é muito sutil. Muito sutil mesmo, ó. Ele quase nem aparece, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui na minha mão, pra vocês vejam. Tá vendo? Ele não é tão pigmentado, não, ó. Tá vendo? Que eu não sei se eu gostei. Pelo valor dele, eu compro uns 15 da Ruby Rose. Olha só, não tem muita pigmentação. O pó é o que eu gostei, porque eu consegui matificar a base, que ficou super ambiosa na minha pele. Então, assim, uma paletinha que eu levaria ela na bolsa, mas pelo iluminador e pelo pó, tá? Bem dizer. O iluminador dá até pra usar durante o dia, porque ele é muito sutil. Dá também pra usar aqui embaixo como iluminador, sabe? Ou aqui no cantinho do olho, acho que também dá pra usar, ó. Porque ele é bem clarinho. Tá vendo? Aqui quase nem aparece. E aqui tá molhado, hein? Essa parte do olho tá molhada. Mas não tá, ó. Ele não tem muita pigmentação, esse iluminador, sabe? E é isso a paleta, tá? Ele não é brudento, não é tão peguento. Eles espalham bem os corretivos. Só que comprei a cor errada mesmo, né? Ficou muito escuro pra minha pele. Mas a base, eu achei ela muito peguenta. Gente, ela ainda não secou aqui em cima, né? Ó, eu não tinha colocado pó. Ela não seca nunca, cara. Bom, vou ficar com ela um tempão. Até a hora de eu ir dormir, eu vou ficar com ela aqui no rosto. Eu quero ver a durabilidade dela, tá? Antes disso, eu vou estar espirrando isso daqui, ó. Uma água, pra gente poder ver se ela realmente é resistente à água. E vamos lá. Ó, espirrei tudo aqui. E eu não vou secar, né? Porque eu vou ter que ficar com ela, com essa base. Vou esperar essa água secar do meu rosto, pra gente ver como é que vai ficar isso daqui. Tá? Quando secar, eu volto aqui. De fato, ó, não escorreu nada. Parece que ficou brilhoso, sei lá. Ó, tá bem molhado. Já tá começando a secar a água, ó. Mas a base não escorre. Vou colocar um pouquinho na minha mão, pra gente ver melhor. Pera aí. Ó, apliquei a base aqui no meu braço. Apliquei no rosto também, já tá secando. Vou borrifar a água. Bastante água. Ó. Realmente ela não escorre, não. Tá caindo aqui embaixo. O pano, vou colocar no papel também. Mas eu acho que ele não tá escorrendo, não, ó. Tá vendo? Escorrer não escorre, não. Ó, ela é resistente, sim. Ó. Ó, o pano não ficou marcado, ó. De água, de respingo, de nada. Aqui no rosto já secou. Ó. Tá secando. Essa parte aqui já secou. E o iluminador continua aqui. Tá tudo aqui. Essa parte tá secando. Ó, o pano tá secando. É, nessa parte de água, ok. Realmente cumpre o que eu prometo, né? Só o... Ele só demora pra secar. O dia, essa parte, fica muito oleoso na minha pele, que já é oleosa. Então, quem tem a pele igual a minha, acho que você não vai gostar não, amiga. Mais tarde, bem mais tarde, eu volto. Beijo! Móris, eu vim aqui no meu banheiro. Vim em outra luz pra poder ver melhor a base. E, cara, olhando assim, nessa outra luz, ela parece que ficou... oxidou muito e ficou mais escuro que o meu tom de pele normal. Estão vendo? Faz 10 horas que eu tô com essa base. 10. Realmente, ela tá aqui ainda. Eu tô agoniada com essa base. E eu tô agoniada com ela no rosto, sabe? Eu não vi a ordem de vir aqui gravar pra vocês pra poder tirar logo isso do meu rosto. Porque ela é muito pesada, oleosa, sabe? Não gostei na minha pele. Na minha pele eu não gostei, não. Tá? Ela cobre, sim, legal, mas esse peso, essa sensação que ela dá na pele eu não gosto. Fica bem oleoso, ó, porque ela já é uma base oleosa e transfere, ó, muito, ó. Ó meu dedo, tá vendo? Fala que não transfere, mas transfere sim. Se eu passar um... se eu colocar aqui agora um papel higiênico, meu Deus do céu, vai sair tudo. Ela transfere sim, ó. Transfere no dedo. Transfere bastante. Eu, sinceramente, não compraria de novo, não. Dela, não. Mil vezes a base da Colortrend. Nossa, nem se compara, gente. Mil vezes. Eu tô jateada, porque eu apostei bastante nessa base. Eu achava que eu ia gostar dela. Fiquei um pouco jateada, sim. Vamos ver se talvez misturando ela com uma outra, né? Eu gosto demais. A paleta de corretivo, que também tem iluminador e também tem pó. Eu gostei muito do pó. Achei ele legal. O iluminador eu também gostei, mas é muito levezinho, né? É quase nada. Então, assim, acho que pro dia a dia dá pra usar. Não é aquela coisa power maravilhosa de iluminação. Não é, gente. Não é. Ela é muito sutil mesmo. Você tem que passar umas três vezes pra poder aparecer bem. O pó, ok, né? Como eu disse. O contorno eu também gostei. Fácil de espalhar. Fácil de poder esfumar. Achei legal. O corretivo que eu comprei errado, né? As cores. Tinha que ser mais claro. Se fosse mais claro, ia ser nota mil. Porque eu gostei do corretivo, sim. Mas como ele é coisa da minha cor, não deu muita diferença, né? Por ele ser... Até ficou meio rosado. Você também não ficou meio rosado? Por ser quase da minha cor, não teve muita diferença. Entendeu? Olha só como é que eu fiquei... Com a minha pele ficou mais escura, gente. Deu muita diferença a base depois. Acho que ela oxidou e ficou muito escuro. Sei lá. Ficou meio... Parece que eu tô com cara de terra. Com um barro, um rosto. Teto, né? De corretivo e pó e iluminador. Se ele fosse mais claro, eu acho que ia gostar mais. Mas a paleta é até ok, tá? Se vocês compram certo, vocês vão gostar sim, tá bom? Eu achei a embalagem dela linda, né? Essa minimalista que vocês sabem que eu gosto. Essa coisa simples, ó. Mas pelo valor dela, é um produto que eu não compraria de novo também. Nem ele e nem a base. Eu não compraria de novo, sinceramente, gente. Acho que tem coisas mais barato e mil vezes melhor, sabe? Você sabe que eu amo Avon. Não tenho o que reclamar. Gosto muito. Tipo, de 90%, de 100%, 85% eu amo os produtos. Entendeu? É muito pouco quando não me agrada. É muito difícil não me agradar. Essa base não é que ela não me agradou. Eu não compraria de novo. Ponto final. Não tem pouco seco, entendeu? Então, por vários motivos, né? Mas é isso, meu amor. Essa foi a resenha de hoje com esses dois produtinhos. Eu vou estar fazendo um vídeo de make completa. E aí eu vou usar eles também. Eu vou usar de novo. Eu vou dar uma segunda chance. Então já se inscreve no canal, tá? Se você gosta da Avon. Já se inscreve porque vamos ter vídeos de make completa usando os dois de novo. Base, corretivo. Eu vou usar sombra, vou usar lápis. Vou fazer uma make completa pra ver se dá certo. Se dá mais certo, tá? Deixa o like pra mim, então. Só o like do amor. Se inscreve no canal, tá? Um beijo nesse coração lindos, maravilhosos que eu amo. A gente se encontra no próximo vídeo. Amanhã tem vídeo aqui. Te espero. E é da Avon também. Te espero. Beijo, tchau. 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 Tchau.